A CIDADE NO BRASIL Seu sofrimento é demais É até difícil imaginar Que alguém consiga aguentar Sofrer assim Pregos nas mãos Pregos nos pés Jesus está sofrendo E sabendo eu Que tudo isto é por mim Eu não me controlo Quando penso nisso eu choro A CIDADE NO BRASIL Ainda estou ali Parado Olho para suas mãos e lembro Mãos que um dia ele estendeu Pra curar Mãos que um dia ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia ele estendeu Pra dar vida outra vez Agora são mãos feridas Cicatrizes que provam Que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam Que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre 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 das estrelas, do sol, dos outros astros-mãs. Eu subi, além das nuvens, além dos aviões, das estrelas, do sol, dos outros astros-mãs. E cheguei no céu, queria tanto conhecer o lugar pra onde um dia eu irei. Queria tanto conhecer o lugar que muita gente conta, canta, fala que já viu. Por isso eu fui e compreendi. O céu é real. Eu vi ruas prateadas, eu vi árvore da vida, eu vi o rio de cristal, nunca vi nada igual. Eu vi campos, vi jardins, eu vi flores celestiais. Eu vi Cristo assentado no grande trono branco. Eu vi anjos ao redor, exultantes a cantar. Eu vi tanta coisa a mais que até já me esqueci. E eu me entristeci por não poder ficar ali com Jesus. Muitas vezes surge no teu coração a cisma. Onde está o grande Deus, o criador deste universo? Onde está que não põe fim a fome que destrói o homem? Onde está que não põe fim a guerra que devasta a guerra? Onde está que não quer ver a dor, a confusão? É enfim o caos que existe aqui. O homem foi o principal responsável pelo mundo. Abusou da sua condição de liberdade Que seguiu outros caminhos onde Deus jamais passou. Por isto nunca mais conseguiu ter Aquela comunhão tão diferente que existia no princípio Entre ele e Deus. O homem se perdeu no tempo e no espaço, evoluiu. Se deixou levar as asas da imaginação e criou. Vieram armas, vieram máquinas, vieram bombas E veio a guerra, e veio a fome E o homem começou a sofrer Mas Deus continuou sendo amor Tanto assim que deu Jesus seu Filho Pra morrer em favor daqueles que desejam outra vez Recomeçar Eu não pude compreender O que acontecia O que acontecia Quando percebi, chorei Mas não valeu Pois não queria aceitar O que descobri A realidade agora está A distância muito grande Entre o meu Deus e eu Eu sei Para mim Para mim Mas nada faz sentido Vivo só Ao Léo Sem rumo Esperando Por morrer Eu sei Eu sei Que não vou conseguir Viver Viver Por muito tempo Que eu vivi Até aqui Até aqui No meu caminho É tudo diferente Sem ti Não tenho luz Não tenho luz Não tenho paz E a minha cruz parece Querer 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 Me esmagar É preciso encontrar É preciso encontrar Novamente a estrada Que vai me levar Até Jesus Recomeçar de novo Me humilhar Me humilhar Me humilhar Para Ele Nada vai me impedir de ir Eu quero voltar Para os braços Teus Jesus Eu quero ser feliz Sim outra vez Eu quero voltar Eu quero voltar Para os braços Teus Jesus Eu quero ser feliz Sim outra vez Esse instante importante É o seu primeiro ano Eu te peço Meu Senhor Ele é tão fraquinho ainda Nada sabe desta vida Eu embora Para o proteger Dá-lhe paz Muita saúde Vida longa Abundante E que um dia Ele possa te achar Pois desejo Que no dia Quando o céu Se abrir para os salvos O meu filho Esteja lá É Pelo Filho Meu Mas Que não É Meu É Teu Obrigado Deus Pelo Filho Meu Mas Que não É Teu É Teu Teu Obrigado Teu Faço Pelo Sempre Sempre Será Será isto Aquilo Um dia Mas Tu sabes Meu Senhor Eu sou Teu E nada Tenho O que é meu A Te pertence E o Teu Querer É sempre o meu E eu sei Tenho certeza Ó meu Deus Já preparaste Um caminho Para o meu Filho Trilhão Pai Não importa o que eu pense Sua vida eu entrego Toda em Tuas santas mãos Pelo Filho meu É Que não É Teu Obrigado Deus Pelo Filho Meu Mas Que não É Teu Obrigado Deus Pelo Momino Huminho Algumas vezes eu fico pensando Como é triste A gente ver a multidão que caminha Sem destino Procurando Deus E ainda hoje Eu não consigo Entender porquê O homem Vive tão Perdido assim Não reconhece Em Jesus Cristo O Salvador A paz perfeita A alegria De viver Algumas vezes eu não Compreendo Como pode O homem procurar Jesus Só na hora que precisa E depois deixar É triste o fato Eu sei Mas a verdade É esta sim O homem Vive tão Perdido assim Não reconhece Em Jesus Cristo O Salvador A paz perfeita A alegria De viver Ele desceu Do céu Deixou A sua glória Não se importou Com nada Nem mesmo Com a nossa Vida errada A realidade É triste De que um Salvador Existe E muitos morrem Sem salvação A realidade É triste De que um Salvador Existe E muitos morrem Sem salvação Quando em um instante Nesta vida Você parar E então pensar Eu fracassei Lembre De uma coisa Jesus Cristo Ainda Espera Por você Você não sabe Nunca soube Mas escuta A verdade Jesus Cristo Nunca esteve Distante De você Sua vida Lhe é cara Sangue foi O alto preço Quando no Calvário Rute Seu lugar Ele tomou Você Já demorou Demais O tempo é pouco A hora vem chegando Decide Decide Agora A escolha É sua Dê um novo rumo A sua vida 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 Dê um novo rumo Outrora O que passei O que fiz Lá fora Quando lembro Fico triste Mas são Coisas Do passado E hoje Sei Não existem Não existem O viver Que tenho Agora Não dá Nem Pra comparar Tenho tudo Tenho vida Tenho Jesus Cristo E é por isto Que eu luto Pra recuperar O tempo Que eu perdi No mundo O que eu passei Não quero mais passar O que eu vivi Não quero mais viver Sou feliz Porque o passado É apenas Para mim Lembrança De uma vida Que já não existe mais Hoje Já não sinto Mais saudade Da vida Que outrora Que vivi O passado Para mim Ficou distante Jesus Jesus É bastante Para mim Ele mesmo Completou O que faltava E me tornou Feliz Quando ouço Dizendo em Todo lugar Que Jesus Cristo Já está Voltando Fico feliz Em saber Que Não sou Só eu Crentes No mundo Inteiro Esperam Por Jesus E quando Isto Acontecer Vai ser Como Num abrir E fechar De olhos Tudo será De repente Pois Ninguém Sabe O dia Ou a hora Que ele Vem E quem Não Não quiser Em Jesus Se ligar Enfim Não estando Preparado Não poderá Subir Mas Se você Em Cristo Estiver Será Uma nova Criatura Fique tranquilo Porque Você Vai E quando Isto Acontecer Vai ser Como Num abrir E fechar De olhos Tudo Será De repente Nem vai ter Tempo Para Ninguém Se Despedir De alguém Não Vai Haver Despedida Entre Nós Não Vai Se Ouvir A Palavra Adeus De alguém Mas Isto Não Vai Importar Para Nós Pois Nos Encontraremos Naquele Lá Parabéns Pra Você Parabéns Pra Você Hoje Está Fazendo Mais Um Ano Que Você Está Vivendo Hoje É O Seu Aniversário É Motivo De Alegria Nós Também Egozijamos Deus Foi Bom Para Você Hoje Relembrando O Ano Findo Muita Coisa Vem A Mente Não Foi Sempre Um Mar De Rosas Ou Vildas Nós Sabemos Também Pranto E Até Tristeza Talvez Para Te Provar Ele Nunca Te Desamparou Mesmo Quando A Vida Não Não Te Sorriu Mas O Importante Deus Se Fez Presente Neste Ano Que Você Viveu Nós Estamos Aqui Vamos Juntos Pedir Numa Só Voz Adeus Isto Para Você Muitas Felicidades Muitos Anos De Vida